Olá, meu amigo, tudo bom? Aqui é a professora Lígia e hoje eu vou dar continuidade à história do vídeo anterior, que eu recomendo que vocês assistam, cuja base é este livro, Cicatrizes, Histórias de Vítimas do Ex-Médico Roger Abdelmassi. As autoras são Carolina Leonardo, Sabrina Trisotti, Tarla Prado e Vitória Rodrigues, editora Escova. No vídeo anterior eu estava contando a história desta vítima do monstro, que é Vana Lopes. Vana Lopes, ela é uma estilista e depois fez direito. Ela foi a primeira vítima a procurar a polícia. Vana Lopes, como eu disse no vídeo anterior, estava sendo abusada pelo monstro no momento que ela acordou. Ela se desvencilhou do monstro, foi para a delegacia, fez o seu registro, fez o seu BO e voltou para casa com a certeza da punição. Ocorre que o tempo foi passando, Vana Lopes, logicamente, cada vez mais doente, foi observando que a história não teria um final feliz, uma vez que o monstro sequer havia sido indiciado. Vana Lopes pensou, preciso fazer alguma coisa. E durante os quatro anos em que ela ficou trancada dentro de casa com depressão, ela ficou nas redes sociais procurando provas contra o monstro. E ela descobriu que ela não era a única vítima do monstro. Ela descobriu centenas de outras vítimas. Durante este período, ela reuniu mais de 300 documentos contra o monstro e apresentou para a justiça. E ele foi condenado com base nesta documentação. Vana pensou, consegui resolver o meu problema e a justiça foi feita. Ocorre que em 2011, o monstro conseguiu um habeas corpus e foi liberado. Ele voltou para casa e ele simplesmente desapareceu. Vana Lopes ficou desesperada com a situação e tentou suicídio. Mas felizmente, ela foi socorrida a tempo e não morreu. Durante este período, Vana pensou, preciso voltar a buscar provas contra o monstro. Ela ficou durante mais três anos procurando o paradeiro do monstro. Ela teve uma série de ajudas de informantes anônimos, inclusive pessoas da família do monstro e da atual esposa dele. E ela conseguiu descobrir que ele estava no Paraguai, na capital foragido. Ela entregou as provas para a polícia brasileira, que entrou em contato com a polícia paraguaia, que o prendeu e o extraditou para o Brasil. No dia que o monstro chegou no aeroporto, Vana Lopes disse em uma entrevista, lá eu vi centenas de vítimas anônimas do monstro, comemorando a prisão dele. Ele foi preso e Vana pensou, agora ele morre na cadeia. Ocorre que, infelizmente, estão acontecendo coisas que vocês estão acompanhando nas redes sociais, na mídia. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre este novo momento, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e deixe um comentário aqui embaixo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!